Quando falamos em desaparecimentos no Triângulo das Mermudas, surgem várias teorias. Teorias como tempestades, abduções alienígenas, monstros dos mares e várias outras. Mas muitas dessas teorias não foram comprovadas. Independente das teorias, muitos aviões e navios desaparecem todos os anos por lá. E é por isso então que no vídeo de hoje, nós iremos tentar solucionar pra vocês os mistérios do Triângulo das Mermudas. Mas antes, se você ainda não é inscrito, galera, tá perdendo o tempo, se inscreva no canal clicando nesse botãozinho vermelho aqui embaixo. E se você é um fodinho, é claro, pode deixar logo o seu joinha. O joinha é muito importante para a gente, galera, então já deixa logo no início do vídeo. Agora, vamos para o vídeo, puxa a vinheta. Fala, galera, beleza? Bom, eu sou o Lucas Marques. Opa, galera, eu sou o Daniel Molo. E o Triângulo das Mermudas, galera, é um local aqui da Terra que fica no Oceano Atlântico, e possui uma área de 500 mil quilômetros quadrados. Esta área é formada por um triângulo, que fica entre Flórida, Porto Rico e Bermudas. Esse local é um dos mais misteriosos aqui da Terra, por estar ligado a vários desaparecimentos de navios e aviões, que acontece lá sempre já há muitos anos. Inclusive, se vocês quiserem, a gente pode fazer um vídeo contando sobre os casos de desaparecimento, os aviões que sumiram e viajaram no tempo, as tripulações dos barcos que nunca voltaram para casa. Enfim, galera, tem muita história sobre o Triângulo das Mermudas. Hoje a gente está aqui para tentar solucionar o mistério. Mas se vocês quiserem deixar muito like, muito comentário, podemos também trazer as histórias. Mas para vocês terem uma ideia sobre o local, em média por ano, quatro aviões e 20 barcos somem por lá. Ao todo, galera, já foram mais de 100 casos de desaparecimentos naquela região. Mas parece que agora um grupo de especialistas solucionaram o mistério que está lá há muitas décadas. Cientistas britânicos da Universidade de Southampton acreditam que uma das razões para que tantos barcos afundam na região seriam as milhares de rogue waves que teriam por ali, ou também conhecido como ondas involuntárias. E eles chegaram a essa conclusão fazendo vários experimentos, onde em laboratório recriaram ondas de tempestades extremas para tentar simular o que acontecia lá no Triângulo das Mermudas. Como parte do experimento, além das ondas, eles também criaram uma cópia de um navio que desapareceu lá no Triângulo das Mermudas. Uma enorme embarcação de carvão conhecida como USS Cyclops que desapareceu no Triângulo em 1918, com 306 tripulantes que nunca mais foram vistos. Para você entender um pouco mais, essas rogue waves são ondas que duram apenas alguns minutos. Mas o problema é que elas podem medir até 30 metros de altura. As rogue waves, ou as ondas involuntárias, como já falamos, podem chegar a 30 metros de altura. E quanto mais alto o barco estiver na onda, maior será a queda e o estrago, e também maior as chances do barco afundar. E no Triângulo das Mermudas é um local onde tem bastante dessas ondas. Isso porque a região é rodeada por enormes tempestades. No total são três, que se juntam em diferentes direções, formando ali no meio várias ondas involuntárias gigantes. Lembra que falamos que além de recriarem as ondas, eles também recriaram o navio? Pois então, o Cyclops, que era um navio gigantesco, tinha mais de 160 metros de altura. E mesmo assim, segundo os experimentos, ele teria sido facilmente engolido pela água. Tudo isso graças a essas ondinhas de 30 metros. Então essa seria uma das teorias, apresentada por estudiosos e cientistas, sobre o motivo de que tantos barcos somem naquela região. Mas e aí, vocês acham que é somente por isso? Essa é uma das teorias, nós vamos apresentar várias aqui no vídeo. Se você achou essa interessante, gostou, deixa nos comentários, demorou? E não esqueça também de deixar o like, se você não deixou até agora. Mas galera, não são só navios que somem por lá, aviões também. E qual seria a explicação para isso? Já que aviões não pegam ondas, né? Não é onda de mil metros para poder bater no avião, né? Então agora vamos entrar em outras teorias. Segundo um cientista australiano, ele com muitos estudos, disse ter resolvido o mistério do Triângulo das Bermudas. Na verdade, ele alegou que nunca houve um mistério ali. Karl Kruseusnik é o cientista dono dessa teoria. Ele disse que a causa de todos os desaparecimentos não se passam da combinação de erros humanos com muitos aviões e navios que não deveriam passar ali. Principalmente por ser uma região com muito mau tempo. Karl também disse que o Triângulo das Bermudas é uma rota muito usada. Muitos aviões e navios passam por ali. E ele diz também que se formos comparar a quantidade de navios e aviões que passaram por ali com a quantidade de navios e aviões que desapareceram, não teria nada fora de comum com isso. Essas foram as palavras ditas por Karl. Querendo dizer que existem outros lugares no mundo que também podem desaparecer muita gente e a galera não faz um mistério em relação a isso. Pois o número de desaparecimentos do Triângulo das Bermudas é proporcionalmente igual ao de vários outros lugares do mundo. Karl ainda até explica o famoso caso de desaparecimento, um dos mais famosos do mundo, que aconteceu lá no Triângulo das Bermudas, com o voo 19. Esse voo foi um voo famoso feito pela Marinha dos Estados Unidos em 1945 para uma missão de treinamento. Enquanto os aviões voavam pelo Atlântico, eles perderam o contato com a base e depois os cinco aviões que estavam na missão desapareceram. Esse é sem dúvida um dos mais famosos casos de desaparecimento de aviões que aconteceu no Triângulo das Bermudas. E não foram só cinco aviões, a história continua, galera. Depois dos cinco aviões desaparecerem, um hidroavião foi enviado até a região para ver se encontravam alguma coisa. Mas depois de algumas horas, esse avião também não voltou. Fazendo ele desaparecer junto com seus 13 tripulantes. Como até hoje o caso continua sem explicações, a história do voo 19 foi a que mais gerou teorias a respeito do mistério do Triângulo das Bermudas. E graças a esse acidente, que o cientista australiano apresentou uma das mais famosas e mais aceitas teorias a respeito do triângulo, que seria a teoria do gás metano. Segundo ele e segundo vários outros cientistas, naquela região existe uma forte concentração de gás metano no fundo do mar. A teoria diz que o metano em excesso diminui a densidade da água, fazendo os navios afundarem como rochas. E o gás seria tanto que ele sairia da água, fazendo uma forte onda de gás tão quente, capaz de derrubar os aviões se entrarem em contato com eles. E seria então por esse motivo que muitos aviões caíram, sem motivo algum e simplesmente por ter passado naquela região. Sem contar que um navio pode estar simplesmente fazendo a sua viagem, mas chegando ali por ter muito metano, ele começa a afundar. Essa seria a teoria. A respeito do Triângulo das Bermudas, as histórias também contam panes elétricas, pane eletrônicas, pane de rádio, tudo nesse sentido. Aviões que quando entraram ali, perderam totalmente o contato com a torre, ou então o GPS ficou maluco, ou até mesmo tivemos casos onde o avião entrou ali e saiu em um outro horário, como se tivesse bugado o tempo dele. Existe também uma teoria para explicar tudo isso. E foi feita por um grupo de cientistas lá da Universidade de Colorado. Um grupo de pesquisadores apresentaram uma teoria dizendo que na região existia uma forte espécie de nevoeiro eletrônico, que é tipo uma tempestade que apareceria do nada e que faria todos os aparelhos eletrônicos, aparelhos de comunicações, simplesmente pararem de funcionar do nada. Esse grupo do Colorado analisou algumas imagens de satélite e perceberam que naquela região existiam algumas nuvens estranhas, umas nuvens com formato hexagonal. E os meteorologistas explicaram que isso poderia se tratar de várias bombas de ar. Essas bombas de ar, que seriam as nuvens estranhas, com formato hexagonal, teriam a capacidade de explodir ventos no oceano. Essas nuvens podem jogar ventos super violentos no oceano. Ventos com grandes velocidades. E com essas explosões, essas bombas de ar, podem gerar ventos de quase 300 km por hora e levantar altas ondas até 14 metros de altura. Então seria por isso que naquela região, os ventos e as tempestades são muito fortes e descontroladas. Podendo assim facilmente atrapalhar o sistema de qualquer navio e até mesmo de derrubar um avião. Outro cara que fez várias alegações sobre o Triângulo das Bermudas foi Lloyds de Londres, que disse que o Triângulo das Bermudas não é um lugar tão diferente. Se for comparado com outros lugares, acontecem as mesmas coisas. E ele brincou dizendo que o seguro de viagem para o Triângulo das Bermudas não era mais caro que outros lugares. Ou seja, o nível de perigo ali não era tão alto. Concluindo que o Triângulo das Bermudas é mais famoso do que deveria ser, pois ele tem a fama de ser muito perigoso, de desaparecer com aviões e navios, mas se formos colocar no papel, isso acontece em vários lugares do mundo. Para quem gosta de teoria da conspiração, tem um teórico chamado Charles Bersin, que escreveu um livro sobre o Triângulo das Bermudas, publicado em 1974. O livro se chama O Triângulo das Bermudas. E nele, ele explica que os responsáveis pelo desaparecimento do voo 19 seriam os alienígenas. É claro que esse cara também é um cara que só fala de teoria da conspiração. Ele adora essas coisas. E para ele não tem nada de ciência, é só questão de alien no Triângulo das Bermudas. Ainda nesse lance de teoria da conspiração, o Triângulo das Bermudas também seria um lugar para se realizar viagens no tempo, ou até mesmo cair em outros lugares de um universo paralelo. Pois ali existiriam passagens interdimensionais, que fariam os aviões e os navios irem para um outro lugar. Por isso eles nunca voltaram e nunca foram encontrados. Inclusive o próprio Steven Spielberg, um dos mais famosos diretores do cinema, já colocou referências do Triângulo das Bermudas em um filme que ele fez. O filme de 1977, Contato Imediato de Terceiro Grau, mostraria a tripulação do voo 19, sendo sequestrados por alienígenas. Claro que isso é só um filme, né galera? Mas é uma coisa que ajuda a espalhar a fama do Triângulo das Bermudas, como um lugar misterioso. Outra teoria maluca diz que tudo que acontece lá, seria causado pela cidade perdida de Atlântida. Para quem não sabe, Atlântida era uma cidade enorme, muito inteligente e muito avançada, que supostamente existiu e que hoje está engolida em algum lugar do mundo, debaixo da água. Segundo as histórias, Atlântida era uma cidade que funcionava pelos cristais de fogo, que eram grandes cristais que davam poderes aos Atlantes. E segundo a teoria, quando a cidade se afundou, esses cristais foram juntos com ela, e que lá no fundo do mar, eles continuam emitindo forças, feixes de energias tão fortes, capazes de derrubar aviões e navios que passassem por cima. Cidade que nem existe, aí sumiu, que tem um cristal de poder, é o poder estar lá embaixo da água, que está derrubando um avião. Tá. Que loucura. Prefiro que ele está no metano lá. É, né. Mas essa galera é apenas mais uma das teorias. Até porque Atlântida nem está lá debaixo do Triângulo das Bermudas, está em outro lugar. Em outro lugar. Eu nem vou contar também, quem sabe no próximo vídeo. A gente levanta também, eu não vou saber a teoria lá do Triângulo das Bermudas. Inventa uma. Inventa uma. Falar que lá tem um dinossauro, que tem um caminho que leva até o Acre, aí os dinossauros vão lá e eles engolem água, e aí o avião entra... Sei lá, estou indo. Bom, galera, resumindo lá, o Triângulo das Bermudas é uma área onde realmente acontecem muitos acidentes, seja de navio ou de avião. Mas vale lembrar também que a gente disse que lá é uma área onde passam muitos navios e aviões. Então, proporcionalmente, acontecem realmente acidentes por lá. Até porque, quanto mais aviões e navios passarem por lugar, mais a proporção de coisas ruins acontecerem. Ó, um dia nós temos o sonho de ir para o Triângulo das Bermudas, e se dá uma passeada lá, e a gente sabe que dá para passear sem morrer, entendeu? Sim, 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 até porque tem agora, se você quiser comprar passagem para ir lá. Se fosse um lugar, meu Deus... Remoto? É um lugar mesmo que você não pode pisar aí. Não ia passar avião nunca, tá ligado? Nunca, não ia chegar nem perto. Já tem uma área, já ninguém passa por ali, entendeu? Eu mesmo, se eu for, eu vou pegar lá, vou ver atrás de alguém, contratar um mergulhador, vou querer mergulhar, dar uma olhada, sei lá, né? Eu metando, mano, você morre lá dentro de baixo da metano. Ah, aí a gente... As wave, wave, 30 metros e o bagulho leva a nós. Nós surfa, mano. Bom, galera, então esse foi o vídeo de hoje. Espero que vocês tenham gostado. Mais uma vez, trazendo um dos assuntos aqui mais famosos e fortes do canal, né? Que a gente faz desde o começo. Triângulo das Bermudas, né? Com certeza. Se vocês, então, gostaram, deixa o like, deixa um comentário aqui embaixo. Se querem que a gente faça um vídeo sobre os casos do Triângulo das Bermudas. Tem muitas histórias daora, outras malucas, outras que, mano... Você tem que pedir esse vídeo que a gente vai fazer com muito carinho. E deixa também nos comentários qual teoria você achou a mais daora, a que mais faz sentido, a mais viajada. Pra mim, a mais viajada é alienígena, mas mesmo assim, se quem acredita em alienígena vai chegar e falar assim, mano, é super possível, né? Então, sei lá, deixa nos comentários a sua teoria. E também, se você tem Instagram, siga a gente lá. Dani Molo, Lucas Marques e Você Sabia Vídeos, tá bom? Porque sempre que a gente solta vídeo novo e você não quer perder, a gente avisa lá no Instagram. E também, então, se você não é inscrito, se inscreva aqui no canal clicando nesse botãozinho vermelho aqui embaixo. Conheça também o nosso canal Você Sabia Plus, que tem muitos vídeos daora lá. E é isso, galera. Veja o vídeo de ontem, tem vários aqui na tela, escolha algum. e aguarde o vídeo de amanhã. Chegamos por aqui, então, galera. É isso tudo, pessoal. Valeu! Oh, yes, of course it. Hum? Tchau, tchau. Tchau, tchau.